Hora de falar sobre a nova sensação que tomou conta das ruas de São Paulo. É um carrinho muito parecido com o de um rolemã, usado por praticantes que descem ruas, avenidas e até estradas em altíssima velocidade. No vídeo publicado nas redes sociais, algumas pessoas aparecem num túnel da rodovia dos imigrantes, outras em ruas assim. Veja que perigoso isso balançar. Tente não perder o fôlego com essas imagens. Difícil saber quem é mais maluco, o cara do carrinho ou aquele que grava tudo usando patins. É noite e eles descem embalados, ultrapassando os carros que estão no trânsito. Agora, há mais de 100 por hora no túnel da rodovia dos imigrantes, que leva ao litoral de São Paulo. O trecho de descida mais íngreme tem 21 quilômetros de extensão. Eles parecem deslizar na paisagem do campo. Na cidade é quase igual, só que tem mais carro. Cuidado! O grupo desce a serra, mas um acaba ficando no caminho. Esses carrinhos que você vê em alta velocidade se chamam street sled, ou trenó de rua. E aí vem o dono desses vídeos todos, ele que viralizou descendo a rodovia dos imigrantes. Gesão, 56 anos, chegou. Esses vídeos tem mais de 100 mil visualizações, mais de 2 mil compartilhamentos. E entre os comentários, o que mais aparece é, na verdade, uma pergunta que eu vou reproduzir aqui pra você pessoalmente. Tem medo de morrer, não? Bastante. Bastante. Acho que é o medo que dá adrenalina, né? Pela câmera do capacete, a visão de Gesão a 5 centímetros do asfalto. Agora escuta como é quando eles passam. Gesão já chegou a desenvolver 130 quilômetros por hora. É uma adaptação do esporte do skeleton, ou do bobsled, que é praticado no gelo. A gente vê isso nas Olimpíadas de inverno, né? Aquele trenózinho, o pessoal desce bem rápido. Aqui também a gente conseguiu reproduzir a velocidade que eles reproduzem lá. O recorde registrado no Canadá é de 159.29. É um carrinho, né? Feito do quê? Qual é o material? Esse aqui é feito de aço. É uma chapa de ferro de 3 milímetros. Não é o que é de competição, que o de competição geralmente tem a chapa mais grossa. Tenho certeza que você tá vendo aqui, tá tendo um ataque de nostalgia lembrando do carrinho de rolimã, né? É meio parecido, né? Só que o detalhe é que aqui a roda não é uma rolimã. Não, essa roda é a mesma roda usada no long, no skate, de esporte downhill. Isso que faz ele pegar tanta velocidade. Exatamente, o rolamento e essas rodas aí que é de alta velocidade. E freio, tem ou não precisa? Tem três. E mais revisado do que muito carro por aí. É bom ter mesmo. Olha essa descida de serra. O terceiro colocado ultrapassa dois de uma vez e anda na contramão. O street sled foi inventado há cerca de 40 anos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é um celeiro de feras. Também pudera, né? O pessoal criado no carrinho de rolimã só tinha que dar nisso. Uh! Bom, é importante a gente lembrar que o esporte envolve riscos, né? Rodovia dos imigrantes. É loucura, né? A gente, com a prática, vai desenvolvendo a técnica para se adaptar a esse perigo. Já teve problema com a polícia por causa disso? Sim, sim. Às vezes param e chamam atenção. Mas a polêmica não puxa o freio de mão do Gesão, não. O próximo desafio dele tem três quilômetros de descida nervosa. Vinte e nove curvas fechadas e fica fora do Brasil. A minha meta é Los Caracoles, no Chile. Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes. É lá que a minha meta é essa. Eu quero descer lá um dia. Muito bom que você desça aí. Mas olha, vale lembrar que a rodovia dos imigrantes não é lugar para isso, né? Então precisa ter consciência e muita responsabilidade. Porque além de perigoso, você pode causar outros acidentes. Agora, se tem autorização, manda bala porque é adrenalina para todo mundo.